Oi, passada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, se não tiver, vocês calma que vai ficar porque é já já que vocês estão esfriando a barriga na beira do tanho. Hoje, minha amiga dona de casa, não é mesmo aqui testar? Eu vi na internet e eu fiquei perpreco. Porque nem a Omo inventou isso ainda que eu não vi no mercado, mas o pobre tá à frente da Omo. O pobre inventou o sabão pra roupa escura, fubá. Quer dizer, essa cabiseta minha assim que tá quase querendo ficar cinza vai realçar a cor, vai ficar escura de novo. É um sabão ótimo pra você que é freira, que não pode usar outro tipo de roupa, que se usar um biquíni vai pro inferno. É ótimo pra você que trabalha de lavadeira na casa do Batman. É ótimo pra você que não pode saber notícia que alguém morreu, você vive em porta de velório pra comer pouco carne. Chegou a sua chance, minha amiga. Mas não, então, né? Continua a se vir e fubá. Você precisa se inscrever, se inscreva. Eu tô aqui dando meu sangue pra você. Eu tô aqui pedindo de coração. Já se inscreveu? Então aperte... Não, eu tô sentindo que o marido do seio se inscreveu ainda. Faça se inscrever, aquele jaguara. Só presta pra beber e... Não, mentira, eu não sei se o marido bebe. Quem já se inscreveu, aperte o joinha então pro YouTube saber que vocês gostam desse tipo de bebida. Aí eu trago mais aqui pro canal. Quem já tá inscrito, aperte o sininho também pro YouTube. Avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos que vamos lavar roupa, né? Porque senão vai feder tudo. Bom, primeiro de tudo, fubá, eu já preciso avisar vocês que eu tô fazendo só metade da receita porque aqui em casa não tá chovendo ingrediente, né? Então nós vamos pegar aqui 500ml de água da torneira mesmo. Lógico que não vai pegar água da enxurrada pra lavar roupa, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu falei que... 500ml que eu falei? Deixa eu ver se tá me dindo certo aqui. Ó, 500ml certinho, ó. Ninguém pode dizer que não é, porque vocês são muito mudadeira de receita, depois você fala que é eu, cú. Agora, fubá, nós vamos pegar meio copo. Um copo desses de beldo, sabe? De beldo, bebê em bar. Se você não conhecer, você pode ter certeza que o seu marido conhece. Não, mentira, gente. Eu não tô falando que o marido vocês bebe. Ó, coloca aqui, ó. Qualquer sabão em pó presta, viu? O da mulher não era do mais caro também. Tá vendo assim, ó? Certinho. E vai tacar na água aqui também. Ah, muito importante, liga o fogo. Que nós não colocamos no fogão à toa, né? Deixa eu ligar aqui o fogo. Olha lá, ó. Deixa ligado. E nós vamos mexer, fubá. Com o que eu vou mexer, meu Deus? Vou mexer com a cunhé da visita. Que vocês já estão acostumados com essas coisas, né? Eu acho que quem já comeu doce aqui em casa já sentiu um sabor, assim, mais sofisticado, né? Porque é com essa cunhé. Então eu vou mexer aqui, fubá. Pra ir derretendo esse sabão. Mas enquanto vai derretendo, nós vamos fazer a seguinte. A mulher falou que é pra usar um sabonete desse febro. Sabe daquele que cheira o mercado inteirinho? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Na verdade, ela disse que era pra pegar um sabonete desse do amarelo. Eu tô pegando do verde porque não tinha do amarelo e eu não tinha da onde tirar um sabonete amarelo uma hora dessa. Mas, né? Pra lavar a roupa tanto faz, não faz? Será? Eu acho que faz. Nossa Senhora. Arbido de cheiroso. O cheiro de vocês verem. E nós vamos ralar aqui na panela. Imagina que esse sabonete tá em quatro pedaços. É só um pedacinho aqui de cima. Só pra dar um cheiro, eu acho. Não sei nem por que a mulher pegou esse sabonete. Na nossa casa só tem looks luxo. Se fosse looks luxo, né? É aqueles que parecem looks luxo. Que você passa na cara, a cara fica esticada, assim, ó. Resseca tudo. Ó, aqui no ralo vai ficar que nem cabelo de sovaco. Você pega e puxa aqui, ó. Joga tudo ali. E quem não rapa, né? Porque o nosso é... Não, mentira. O meu não tá rapado, mas eu tô deixando crescer pra poder fazer uma receita pra vocês. O meu sovaco tá juntando até purga. Tem tanto pelo que tem. Mas o rego tá uma louça, querido. Que eu raspo toda semana. Passa a roçadeira da valeta. E vamos mexendo aqui, ó, devagar. Durante uns 4 minutos, mas bem mexidinho. Porque se não misturar os dois sabão com a água, desanda tudo o seu sabão. Tem que fazer bem feitinho, fubá. Não pode ser relaxado. Tem que ser zelosa com as coisas. Vai pensando na sua vida. Vai pensando nas suas dívidas. Vai pensando pra ver como que você vai correr da sua dívida. E é já que sai. Se a sua vizinha achar que você tá fazendo um curá, um arroz doce, uma canjica. Você tira uma coirada aqui, assim, ó. E dá pra ela experimentar. A hora que ela guspir, você fala, vai embora daqui. Fominha, não, mentira. Não faça isso com a sua vizinha. Que tem vizinha que é boa, viu? Então vamos mexendo, fubá. Mexendo como quem não quer nada. Pronto, já misturou. Veja bem se tá misturado, ó. Tem que tá mais misturado que pobre loja de 1,99. Tudo encralacado, assim. Tem que virar uma água só. Desliga o fogo, fubá. Porque daí não vai mais precisar de fogo. Nós vamos precisar agora de meio vidinho de limpol desse escuro. Não precisa ser limpol. Na verdade, é qualquer detergente que esteja... Nossa, tá cheirando queimado aqui. Ai, eu não sei o que que queimou aqui. Deve ser algum mosquito que caiu ali, né? Nossa, mas cheirou torrado. Ai, não. É o gás que tava ligado, meu Deus do céu. Quase subindo a vida. Que diz que o pobre sobe na vida quando estoura o barraco. Olha o negócio. Estourou aqui com vocês. Meu Deus. Deixa eu dar uma banada aqui. Tá fedendo o gás, meu Deus do céu. Eu pensei que era o gato da vizinha que tinha feito alguma coisa. Bom, vamos voltar aqui pro limpol. Qualquer detergente, Fubá, que esteja cheio de corante. Sabe aqueles detergentes que é pura água, corante, um pingo de sabão? Eu acho que é desse. O dela era roxo, que nem o meu. Então, vamos colocar aqui. A metade do vidrinho, Fubá. Já tô chorando o sangue, porque esse aqui não tá barato, né? Tá numa situação que hoje em dia o pobre não tem direito nem de lavar a louça. Pelo preço que tá. Essa torcida, quem deu, foi o gato da vizinha. Tá pesteado, coitado. Nossa, mas tá uma água esse negócio aqui. Pelo preço, devia vir grosso, que nem guspo de beldo. Agora eu vou mexer, Fubá. Tem que misturar. Eu já tô nervoso, porque o da mulher ficou roxo. Hã? Tosse no cobertor, mano. Pronto, Fubá. Tá bem misturadinho aqui. Você pensa que acabou? Jamais. Nós vamos pegar aqui mais 200 ml de água. Vou medir bem certinho aqui. Porque, né? Vocês são muito mudadeira de receita demais. Se não for eu, vocês definham. Não façam isso comigo. Deixa eu pegar a água aqui. Ó, 200 ml de água. E vamos pegar, Fubá, mais uma colher de bicarbonato de sódio. Tudo que vai bicarbonato, parece que nesse canal não dá certo. Não sei o que tá acontecendo. Deve ser a dona fábrica da bicarbonato que jogou catiça de mim. Vá saber o que que isso faz pra gente. Acenderam uma vela pra mim. E vela preta ainda. É mentira, gente. Eu nem sei se vela preta faz coisa ruim pros outros. Mas coisa boa não é de fazer, né? Vamos... Deixa eu colocar aqui, Fubá. Ó, no 200 ml de água nós vamos misturar essa água com bicarbonato. Se você tiver com azia, com má digestão, com refluxo na tripa, você já pode estar bebendo um golinho disso aqui que eu amo. Não, mentira. Não vai beber, Fubá. Mas se a sua inimiga aparecer na porta da sua casa, com uma ressaca, pedindo um chá de boldo, fale pra ela que isso aqui é melhor. Com cunhete, sabão e tudo. Depois que já tiver misturado, Fubá, nós vamos misturar esse daqui no nosso sabão. Ó, tá aqui debaixo do 6. É que já desligou, acabou a pilha da câmera 2. Então, Fubá, ó, vai colocando na panela aqui, ó, os pouquinhos e vai misturando. Não pode jogar tudo uma vez. Calma. Porque agora diz que vai dar uma engrossada no nosso sabão. Eu não poderia nem estar fazendo esse vídeo pros 6 porque é perigoso. A homo, a ticsa, a impê, vim copiar minha receita. Mas eu tô fazendo pros 6 porque vocês merecem. Então eu vou colocar aqui a água. E vamos mexer, Fubá. Tô me sentindo uma bruxa mexendo feitíssimo no caldeirão. A bruxa varaduça ainda. Pronto, Fubá, ó. Depois que mexeu, vai ficar aqui, ó. A mulher disse que é pra esperar uma hora agora que tem que descansar. Pra vocês verem, né? Até o sabão descansa nessa vida e a gente é só trabalhar. Depois que descansar, então, eu já volto aqui pra nós ver como que tá. Espere aí. Ó, depois que esfriou, Fubá do céu. Vou colocar esse negócio de vidro aqui pra vocês poderem ver como que tá a consistência, a cor, o sabor. Não, mentira, o sabor não. Vou colocar esse negócio da boca. Acho que a boca da gente espuma que nem boca de cachorro louco, né? Ó, e ficou bonito, não ficou? Olha lá. Mas, gente, ele dá a mesma consistência do homo líquido. Não perde nada pro homo líquido, querida. O cheiro também tá cheiroso, Fubá. Mas calma que agora eu não vou empurrar a receita com ela abaixo, não sei. Peguei aqui uma caieira, Fubá, só de roupa escura e vou lavar a roupa lá com o nosso sabão finíssimo. Para aí ver se funciona, não é verdade? Vou colocar tudo dentro da máquina aqui, então. Aqui embaixo tem uma máquina, viu? Não tô nem mostrando porque tá suja, Fubá do céu. Chega a dar vergonha. Bom, vou fazer um vídeo limpando a máquina ainda, sem calma. Porque a minha máquina ainda nem se achasse no lixo, tava achando do jeito que tá. Mas daí vai fazer o quê? Bom, já coloquei aqui, Fubá, a roupa. A mulher falou que é pra usar essa medida aqui, ó. Escutando assim, lava uma caieira de roupa. Então eu vou colocar aqui. E mais uma tampinha da maciante, como quem não quer nada também, né? Não basta ficar limpa, tem que ficar macio. Porque teve um short uma vez que eu deixei três dias no varal, gente do céu. A hora que eu despendurei ele do prendedor, ele parava de pé no chão. Quer dizer, se tivesse usado a maciante, não tinha acontecido isso. Deixa eu colocar aqui também. Se tivesse usado a maciante, ele tinha desmaiado, deitado no chão, né? Ai, meu Deus. Agora que eu lembrei que o dia que eu gravei aquele vídeo testando o esguinte da água, eu tirei a abraçadeira daqui. Tem que colocar de novo. Tô não colocando aqui, Fubá do céu. Quem mandou mexendo que tava quieto, não é verdade? Agora é só ligar a água. Cês tão torcendo pra estourar, né? Cês não tem coração. Pronto, liguei a máquina. Vamos deixar lavar, Fubá. Depois que lavar, não é forte. Espere aí. Ai, gente, lavei tudo. Deixei a roupa posar lá pra fora. E agora vamos ver o veredito, né? Ó, tá cheiroso. Mas, eu tenho que ser sincera pra vocês, Fubá do céu. Eu acho que não fez tanta diferença. Ela falou que era um sabão próprio pra roupa escura. Até lavei uma roupa branca, separado, pra ver se dá uma aprechada. Sei lá, pra ver se dá alguma coisa, uma reação, alguma coisa. Mas eu não senti diferença. Eu acho, assim, eu tô achando, gente. Não tenho certeza. Que a mulher só misturou alguns produtos pra fazer um vídeo a mais pra nós. E nós caímos no conto da mulher. Mas não quer dizer que o sabão não seja bom, Fubá. Eu gostei do sabão, mas eu não vou mentir pra vocês. Que eu acho que é um sabão próprio pra roupa escura. Que vai renovar, vai avivar todas as suas cores. Eu acho que isso não acontece, Fubá. Eu falo, pobre se vira. Pobre mentiroso é pior. Ai, credo. Depois, ah, quem processar eu daí, eu vou parar no chilindró, né, Fubá? Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Adorei fazer o vídeo pra vocês. Se vocês quiserem fazer o sabão, façam, Fubá. Porque o sabão é bom. Mas eu acho que serve pra qualquer roupa. Não é só roupa escura, não. A xadrez, a clarinha, a branca, a manchada de barba de boca de criança. Tudo tá certo. Aqui embaixo tem playlist. Vocês podem olhar as playlists, Fubá. Que eu vou adorar saber que vocês estão olhando. Traga mais gente pro canal, Fubá. Eu tô tão precisando. Faça isso pra nós. Aqui do lado tem dois vídeos assistindo. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Sorria que tá chegando o final de semana. Eu sei que a sua vida vai ser só choro e roteiro de dedo. Porque é dia de limpeza, né? Vai fazer o quê? Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.